Foi pulando o muro que o jovem de 18 anos conseguiu entrar na casa no bairro do Guamá. Fingindo usar uma arma, ele ameaçou as cinco pessoas que estavam no local. Jorge Neung Marais foi preso em flagrante. O irmão dele diz que o rapaz foi um adolescente infrator e ainda é usuário de drogas. Seu irmão usa drogas? Usa sim, uso. Uns três anos atrás ele cometeu infração e roubou um bicicleta de um amigo meu. Foi, passou pela polícia, mas só que ninguém prestou queixo contra ele, não ficou nada contra ele nesse dia. Assustada, esta mulher conta como foi ameaçada. Ele ia meter o bicho aqui, ia meter o bicho no meu trabalho, qualquer hora que eu estivesse lá. Qualquer hora que a gente estivesse lá, ele ia meter o bicho. Você ficou com muito medo? Com certeza, eu fiquei aqui acalmando ele, porque ele estava querendo assaltar aqui dentro já, para pegar o celular do rapaz. A casa pertence a um comerciante do bairro. O homem ficou sabendo da invasão do imóvel, depois de receber telefonemas dos parentes desesperados. Ligaram para mim, disseram que tinha alguém que pulou o muro aqui, era irmão do rapaz que trabalha comigo, é meu ajudante, trabalha nós dois juntos. Aí eu vim aqui procurar saber, só que já disseram que ele estava armado, quando eu liguei para cá, eu preferi acionar a viatura. E aí Obrigado.